Estou aqui com a Fran, maravilhosa, ela que é minha amiga, da Schmidt Fotografia. Fran, fale um pouquinho sobre esse evento lindo, maravilhoso e qual é o trabalho que vocês fazem. Oi, Grazi, tudo bem? Oi, gente, prazer estar aqui com vocês. Nós aqui da Schmidt Fotografia já é a segunda vez que a gente está participando desse evento maravilhoso. Agora em conjunto também com a Lindas, é um evento maravilhoso para você mulher. E a Schmidt Fotografia está sempre aqui de parceiro, adoramos confraternizar com essas mulheres, é muito bacana mesmo. E a gente está aqui expondo o nosso trabalho também, né? A gente trabalha em toda a linha de casamentos, aniversários, bodas, tudo quanto é evento de geral, assim, né? Ensaios de gestante também, né? Então é para a família toda. Fala um pouquinho daquele carro lindo que vocês adquiriram esses dias atrás. Fala um pouquinho do carro. Olha a Grazi aí dando a notícia em primeira mão para vocês aí. A gente recentemente adquiriu um carro especial para noivas, né? Então a gente também está oferecendo isso para você que está aí noivinha, que além de fotógrafo também está procurando um carro para levar você do salão até a igreja. A Schmidt Fotografia conta com um carro bem especial, que quem vai contar um pouquinho melhor desse carro é o meu marido Carlos. Vai, tem que falar, Carlos! Bem, gente, tudo bom? Sou o Carlos da Schmidt Fotografia. Bem, o nosso carro, o nosso carro, ele é um carro muito bacana que você não encontra aqui na região para estar fazendo esse tipo de evento, né? Ele é conhecido como o queridinho das noivas, ele é um carro de filme americano muito bacana. E assim, para você conhecer o carro, ele é bem diferenciado, né? Ele tem até um espaço para a noiva poder colocar o vestido, né? Porque às vezes o carro é meio pequeno, não tem tanto espaço, então fica bem confortável, bem bacana. O nosso chofer também é muito divertido. Vai ter uma homenagenzinha, um negocinho de surpresa sempre para a noiva, tá? Então, é, prepare a maquiagem para chorar dentro do carro aí. Olha só, gente, então você que é noiva, que vai casar, não pode perder essa oportunidade, viu? E onde que o pessoal encontra vocês? Quais as redes sociais? Ah, nossa rede social no Instagram é Schmidt Fotografia. No Facebook também é Schmidt Fotografia. Tem o nosso site também, que é www.schmidtfotografia.com. É isso aí. É isso aí, galera. Vamos lá, segue a gente e vamos fazer trabalhos juntos aí, registrar os momentos mais felizes da vida de vocês. Tchau.